A produção de forrageiras de qualidade é fundamental para viabilizar a atividade pecuária e cada momento determina o planejamento para definir a hora certa de manejar o solo, desde a preparação da terra até a colocação do gado na pastagem. O Joaquim José de Paula Neto, desenvolvedor de produtos da Barenbrug do Brasil, é o entrevistado do Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Estou aqui agora com o Joaquim, lá direto de Guaraí, no Tocantins. Joaquim, bem-vindo ao programa noticiário Tortuga de hoje. Bom dia. Bom dia, Cairo. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa junto com vocês. O prazer é todo nosso. E eu queria que a gente conversasse aqui um pouco hoje sobre como que o produtor pode otimizar a sua pastagem em várias épocas do ano. A gente já está agora numa época que se inicia a transição das águas para a seca. Eu queria que você desse algumas dicas para o produtor conseguir segurar o pasto e ter a melhor efetividade para o seu rebanho. Isso mesmo, Cairo. A gente já está entrando num período que a gente já considera que estamos finalizando o período das águas. É um momento para o produtor ainda se preparar para aproveitar de melhor forma o pasto no período de seca. Então, é preciso planejar. Tem algumas estratégias que podem ser feitas, dentre elas a gente pode falar a vedação. É um momento ainda que dá para aproveitar o final do período chuvoso e vedar, fazer talvez alguma, dependendo da análise de solo, uma adubação para poder aumentar a oferta de forragem no período mais crítico do ano, que é quando os animais precisam ir, já que não tem um crescimento tão alto no período de seca. Então, é o momento de manejar bem o pasto agora, rebaixar ele para fazer com que ele tenha bastante folha para entrar no período de seca, com a boa composição do pasto para poder os animais desempenhar um bom ganho de peso. Para o produtor que quer começar a criar a sua estratégia agora, qual é o melhor período que ele tem ali para o plantio da pastagem? O plantio em si é feito no início do período chuvoso. Então, o planejamento já tem que ser feito também desde agora. Dá também para preparar, fazendo análise de solo nesse momento, fazendo também já a calagem, para aproveitar com que, ao retorno do período das águas, lá no Brasil Central, a gente diz sempre entre final de outubro, início de novembro. Então, é o momento agora, talvez, de fazer uma calagem, preparar bem o solo, para que no início do período chuvoso ele faça a formação, faça o plantio, para que entre no período das águas já bem avançado, para não demorar muito, para aproveitar o máximo ainda da sua pastagem ainda durante o período das águas. E quando mais longo, mais tarde fica para fazer esse preparo, esse plantio, ele utiliza menos ela ainda no período das águas. Então, ele perde praticamente quase um ano para poder voltar a utilizar essa pastagem de forma mais efetiva. A taxa de lotação do piquete, ela influencia também na qualidade, na produtividade dessa pastagem? O produtor, ele precisa ter esse ajuste aí de carga animal? Não adianta você também aumentar muito a lotação e a disponibilidade de forragem sendo muito baixa. Então, a competição entre os animais, uma oferta de forragem muito baixa, vai fazer com que o animal vá à procura desse alimento por mais tempo durante o dia, e isso aí compromete o ganho de peso. Mas desde que você respeite e otimize a quantidade de animais de acordo com a capacidade que aquela pastagem vai suportar, esses animais, você pode aumentar a taxa de lotação, que é o que mais define aí produtividade em pastejo, pensando no manejo dos animais em pastagem. Então, é uma estratégia que a gente pensa sempre em aumentar a taxa de lotação para aumentar a produção por área. Dentro do manejo aí, dentro da experiência que vocês têm aí nessa área, quais os maiores desafios, e a gente pode citar assim, talvez o maior erro que os produtores cometem hoje no campo? Para quem estiver nos assistindo aqui, já avaliar se isso está acontecendo com ele ou não, e já criar uma estratégia para solucionar aí o problema. Ajustar mesmo essa taxa de lotação, de acordo com a capacidade de suporte, dividir as áreas, áreas muito extensas, acaba comprometendo muito a eficiência de colheita dessa forragem, que vai prejudicar aí o desempenho animal, a faixa de lotação, e aí compromete todo o sistema de produção. Qualquer mínimo detalhe ali pode dar uma diferença muito grande no final do ciclo, né Joaquim? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Bom dia! Obrigado a você, cara. Bom dia! Legenda Adriana Zanotto